Com a renúncia de Dom José Marcondes Homem de Melo, o primeiro arcebispo da Arquidiocese de Belém, com a sua renúncia, veio nomeado para Belém o segundo arcebispo, que na realidade, de uma maneira prática, foi o primeiro e o segundo arcebispo da Arquidiocese de Belém. Dom Santino Maria da Silva Cotinho, que governou a Arquidiocese mais de 14 anos, quase 15 anos nesta Arquidiocese. Era um paraibano, tinha sido nomeado para Maranhão, para São Luís do Maranhão. Mas com a renúncia do primeiro arcebispo, o santo padre o destinou para Belém do Pará e veio a ser o segundo arcebispo de Belém, Dom Santino. Ele teve várias realizações aqui e no seu governo foram criadas as prefeituras apostólicas de Alto Rio Negro, Alto Solimões, Tefé e a Diocese de Manaus. Ele, assim, criou as prefeituras apostólicas, ou melhor, a Santa Sé, a pedido dele. E estas prefeituras apostólicas se tornaram, mais tarde, prelazias. E Manaus se tornou a Diocese de Manaus. Assim, foi o governo de Dom Santino. Mas neste governo, nós podemos notar um número de paróquias que já começou a criar. E assim ele criou a paróquia de São José de Queluz, de São José de Castanhal e depois ainda de São Raimundo Nonato. Foram paróquias que ele foi criando e terminou ainda outra paróquia em Igarapé-Açu. Fez paróquias e depois aqui teve várias realizações, chamou sacerdotes religiosos para a arquidiocese, chamou religiosas freiras para a arquidiocese de Belém. Ele teve a iniciativa de fundar um jornal na arquidiocese, A Palavra, e aqui este jornal funcionou durante muito tempo. Hoje nós temos já o jornal Voz de Nazaré, além dos outros meios de comunicação, rádio e TV. Mas a Palavra, o jornal A Palavra, começou com Dom Santino Maria Coutinho. Ele, assim, ele trabalhou, mas depois de 14 anos de governo desta arquidiocese, foi criada a diocese, aliás, a arquidiocese de Maceió, no estado de Alagoas, e então o Santo Padre o transferiu a Dom Santino para Maceió, onde ele foi o primeiro arcebispo desta arquidiocese. Assim tivemos dois arcebispos, primeiro Dom José Marcondes, homem de melo, e depois Dom Santino Maria da Silva Coutinho, o segundo arcebispo.